Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada, aproveitando o bagulho Quem morar em São Paulo, tá ligado? Tem uma loja de roupa, 13 Cori, pegou a visão Vou deixar o endereço aí no link, o bagulho tudo certinho Quem quiser passar lá, ver as peças, tem as peças da hora, se ligou? Ou foi mandado pra mim pelo correio, só que o correio me avisou que foi roubado Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, acontece nessas coisas, fazer o que? Mas mesmo assim, chega lá na loja, tá ligado? Ver o bagulho, tiver alguma coisa que interesse Fala, pô, vim pelo Johnny MC, tá ligado? Que é o bagulho de desconto, o cupom de desconto Johnny MC, tá ligado? Cês falam, pô, eu sou do rap, Johnny MC, tá ligado? Tu vai ter seu 10% de desconto lá, tá ligado? Vai ter o desconto lá, da melhor forma, rapaziada, é isso Agora eu vou passar a visão do andamento Sai um som aqui, Leal e MZ O destino de tudo Pelo canal da boca Essa boca não tem dente, tá ligado? Mas é isso aí, o canal da boca Leal e MZ O destino de tudo, eu quero ver como edificou o bagulho, tá ligado? Melhor forma, rapaziada Pé em Deus, ritmo é esse Esquema é aquele mesmo, esquema é aquele mesmo Porque o ritmo é esse Tô, Felipe, pira o cigarro aí S.I.P.R. Jovem, se dissolva, é zero Se for revolução, disposição da terra Eles falam na porta, mas não estão entendendo Nós é um por amor E dois pelo dinheiro E dois pelo dinheiro Um por amor E dois pelo dinheiro E dois pelo dinheiro Nós é um por amor E dois pelo dinheiro Para, pensa, calma Bola, fecha, fogo, voa Money, power Elas E eu nunca vou me iludir Confundir respeito com fama Dinheiro com glória E não respeita as guina Ei, corro por todos que a mídia cala Foda-se tudo que a TV te ensina Duzentos por hora Sem medo e sem carta A vida é uma estrada que guarda segredo Não quis enredo que me propuseram Saí do zero pra ganhar o mundo Tipo no segundo Ter tudo que eu quero E eu lembro bem, até parece Ontem era eu e eu No corre do cash Hoje é vários mano Que eu nem conheço Mas tô sempre perto Na hora dos clash Pé no chão Humildade, foco Outra quebra e a lei prevalece Muita gente, mano Eu bolo outro Mas se não volta Já me causa estresse Energia é um bug doido E noite foda Que cê não esquece Tinha pouca gente Mas o show foi louco Eu dei a pensão Que todo fã merece Eu só quero minha grana E plantar minha erva E que se foda A cor da grama do vizinho Me apundar em troca E depois falar merda Isso não me serve Tô em outro caminho Não é momentâneo Mano é poeta Daqui a dez anos Ainda faz sentido Eu não passei três meses E depois vi outro Esse é a diferença Entre gente e ele E eu me sinto em casa Em qualquer favela Já no condomínio Estranho no Rio Eu podia até falar Mais sério nessa Mas às vezes Acho que eu falo sozinho Se quiser eu acelero mais um pouco Só pra te mostrar Que minha mentira tem limite Vendo vários bolsos Atropelam a faca de louco E a inconsciência Sempre fazendo o convite Enquanto o povo assiste A eles te discutem O destino de tudo Onde esforço Se acha inteligente Os inteligentes se fazem de burro Certo rap, rap Traga no trap Cap dos rap Um bep Filmo de um beck Teu beck Se você que compra Queria bem duplex Estorais sobre nex Dentro de uniforme A senhora faz bolha Passa tudo e compra Pinta a tela Pinta a pera Pinta a tela Faz a pose Rosto bonito Na mente vazia Espera do próximo close Geração dos adultos com doze Geração das crianças com trinta O exorcismo de Emily Rose Matando o demônio Fazendo essas rimas Me disseram que essa porra Era impossível Antes de zerar um nível Me recuso a cair morto Já foi tanta caminhada Imprevisível Com o peso do invisível Tentando esmagar meu corpo Achei que faltava pouco Me errou por cada vitória Mas quem canta te dá hora Já sabe a moral da história Pela grana Pela glória Pela fama Pela chama Que a mãe Que flama O peito É respeito Na trajetória Pra marcar a tua memória Cada palavra Sobre o sonho De grandeza De uma mente perturbada Pra que no final de tudo Se eu pagar pelo produto Que o valor total do preço Não seja troco de nada SPRJ Sentir só um grande Se for revolução Se for revolução Se for exposição Eles falam Elas gostam Mas não estão entendendo Mas é um por amor E dois pelo dinheiro E dois pelo dinheiro Um por amor E dois pelo dinheiro E dois pelo dinheiro Nós é um por amor E dois pelo dinheiro Gostaram a onda O destino de tudo Um por amor E dois pelo dinheiro Caralho Nós é um por amor E dois pelo dinheiro Máximo respeito Tá ligado Gastaram a onda No som Passam por reto Papo reto O leal Mandou muito bem Tá ligado O mesmo leal Se ligou Mesma lírica Aquele flowzinho Do leal Enjoado Se ligou O mz Tá ligado Já tava O maior tempão Cb Som do mz Mas Mesma coisa Muito flow Muita point line Gastão Mz Papo reto Máximo respeito O destino de tudo Som do leal Mz No canal da boca Rapaziada Confere lá Johnny MC Tei